Preciso voltar Aquele lugar onde eu ouvi a Tua voz me dizendo Seja a igreja que você quer ver Seja minha luz na escura, então eu Te elejo Eu Te levanto Seja o meu sonho nessa geração Seja a igreja que você quer ver Seja minha luz na escuridão Eu Te elejo Eu Te levanto Seja o meu sonho nessa geração Oh-oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem e reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem e reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem e reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Vem e reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína que sobrou de nós Soca a tua voz Continua, continua Soca a tua voz Aperta o braço Aperta a tua voz e continua cantando assim Deus quer reconstruir a sua igreja Deus quer reconstruir a sua igreja Aumenta o volume da sua voz Aumenta o volume da sua voz Porque é a começar de nós É a começar de nós Deus quer levantar uma nova geração Você faz parte dessa nova geração Você faz parte dessa nova geração Você é mais tarde Nessa geração Pegue tua voz Pegue tua voz Faz com teu coração na presença do Senhor É hora de rasgar o coração diante dele Porque se a igreja ainda não foi reconstruída É porque nós não fomos reconstruídos Cobramos dos outros Queremos ver uma igreja melhor Queremos ver um mundo melhor Mas não começamos de nós, Senhor Nós somos hipócritas Oh, Deus Destrói agora a nossa hipocrisia Destrói a nossa mentira Destrói o nosso falso cristianismo Destrói o nosso falso seguimento Destrói a nossa pose de santidade Destrói e quebra as nossas máscaras, Deus Quebra as suas máscaras Destrói as suas máscaras Deixa Deus quebrantar o seu coração Deixa Deus quebrantar o seu coração Quebra, Jesus Destrói a nossa mentira Destrói a nossa mentira, Senhor Destrói o nosso pecado, Jesus Dizemos que queremos te seguir, Senhor Mas ainda continuamos te traindo pelas postas Dizemos que estamos contigo, Deus Mas ainda continuamos te negando na faculdade Te negando na escola Te negando dentro da nossa própria casa Dizemos que te seguimos, Deus Mas não começamos em nós Levanta uma igreja nova, Jesus Levanta uma nova geração Se você quer ser parte dessa geração Ergue os teus braços Deixa Deus quebrantar o teu coração Deixa Deus quebrantar o seu coração Quebrantar o nosso coração Coração de pedra Quebrantar Quebrantar Coração de pedra Quebrantar Derruba suas máscaras Derruba suas mentiras Coloca aos pés do Senhor Destrói o nosso orgulho, Jesus Destrói a nossa vaidade Destrói as nossas falsas aparências Solta a sua voz no Espírito Solta a sua voz no Espírito Deus está reconstruindo Deus está reconstruindo Deus está reconstruindo Entrega a sua vida, Jesus Como nunca você fez Entrega a sua vida, Jesus Como nunca você entregou Que hoje seja o momento decisivo Na sua vida Na sua história E através de você Deus vai trazer a sua família Através de você Deus vai trazer a sua casa Através de você Deus vai trazer seus amigos Através de você Deus vai mover essa geração Seja a luz que Deus quer Aumenta, aumenta o clamor 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 Profetiza, profetiza Ossos secos ressuscitam E as ruínas Reconstrói a tua igreja Reconstrói a sua igreja Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Você Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Levanta o santuário da ruína Porque ninguém está se levantando por sua própria força Mas é tu, Deus Que estás levantando uma nova geração E quando o Senhor levanta Ninguém destrói E quando o Senhor levanta Ninguém derruba O inferno não pode deter Irmão, talvez você esteja dizendo Mas eu sou fraco Eu sou pecador Irmão, a força de Deus é maior A graça de Deus é maior Que o pecado Porque onde abundou a graça Superabundou a graça de Deus Diga eu creio Canta mais uma vez Levanta a tua igreja Levanta Canta Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Vem, reconstrói a tua igreja Levanta o santuário da ruína Que sobrou de nós Eu vou ser a igreja que você quer ver Eu vou ser tua luz na escuridão Eu sou eleito Fui escolhido Sou o teu sonho Nessa geração Eu vou ser tua luz na escuridão Eu vou ser tua luz na escuridão Obrigado.